Eduardo Paes, prefeito do Eletro de Janeiro, vamos lá, vamos ouvi-lo. Isso mostra que essa é uma vitória acima de tudo daqueles que acreditam na boa política. E essa é a política que a gente acredita também. Quero abrir aí pra vocês pra perguntas. Prefeito, por favor, a partir de primeiro início de janeiro, parabéns, Eduardo Paes. As primeiras medidas que o senhor pretende anunciar retomando o comando do município. O senhor vai começar por onde? Nós vamos deixar essas medidas pra amanhã, mas não há dúvida que há um tempo mais exíguo de transição nessas eleições. Por causa da pandemia, a eleição foi atrasada e nós temos um mês só de transição. Eu espero contar com o apoio e com a gentileza do prefeito Marcelo Crivella, no sentido de que a gente possa ter acesso imediatamente aos dados da prefeitura e da cidade. Mas não tem dúvida que o primeiro desafio está na saúde. Não tem dúvida que o primeiro desafio está na saúde, está na saúde pública, está na pandemia que assolou a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, o mundo, nos últimos anos. O Rio, quero lembrar, teve um índice de letalidade que é quase o dobro de São Paulo. Portanto, nós precisamos recuperar as clínicas da família, prepará-las para o processo de vacinação, recuperar o abastecimento e a regularização de medicamentos. Mas são medidas que a gente pretende anunciar a partir de amanhã, nessa fase de transição, iniciando imediatamente a transição. Já a partir de amanhã, o Rio vai ter um prefeito eleito, trabalhando muito, se dedicando muito. E eu espero que o prefeito Marcelo Crivella, nesse último mês de administração, se dedique à cidade, ajude no sentido de preparar a cidade para essa transição, para que nós possamos devolver à cidade uma gestão que corresponda às expectativas da população. Perfeito, uma pergunta. Em relação aos casos, o novo coronavírus, a gente está vendo muito, né, o que você pensa? Claro que a doença, ela tem ondas e a gente está vendo uma falta de leitos já de UTI, o que você pensa com o que é verão? A gente está vendo, porém, um grande respeito das normas, inclusive o nome do que mais. Quais são as medidas? Olha, algumas medidas aqui, eu repito, eu quero anunciar essas medidas mais concretamente essa manhã, mas primeiro, buscar o governo federal, buscar o presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde, o presidente Rodrigo Maia vai me auxiliar nessa tarefa, para que a gente imediatamente tenha disponível na rede de saúde do município do Rio, pelo menos 450 mil testes, desses testes de saúde que estão hoje lá no governo federal, parecem 6 milhões, 6 milhões e meio de testes, e que a Prefeitura do Rio pode demandar isso para fazer muita testagem. Segundo ponto é, obviamente, assumindo, recuperar, reabrir pelo menos 100 leitos no Hospital Jacari, que é um hospital que pode servir como referência para o Covid, e ao mesmo tempo também demandar, em parceria com o governo federal, obviamente, mais uma vez, vou solicitar auxílio do presidente Bolsonaro e do presidente Rodrigo Maia, no sentido de que a gente possa, pelo menos, ter 150, 200 leitos da rede estadual, federal, municipal, são leitos que estão fechados, já poderiam ter sido colocados à disposição da população. O mais importante agora é o papel terapêutico. Obviamente, nós temos que manter as medidas que são de restrição, de utilização de máscara, algum distanciamento social, mas o mais importante agora é disponibilizar uma rede de saúde que possa atender a população na hora que ela adoecer, na hora que ela estiver enfrentando um fato de mais dificuldade, para que a gente evite mortes. O Rio, se a gente fosse comparar com São Paulo, você tem aí 6 mil vidas que poderiam ter sido poupadas, e que, infelizmente, foram perdidas por conta da ineficiência da máquina de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. O senhor, sim, sócha da gente está morrendo no lockdown, que é uma situação que aconteceu junto com o outro ano, e o mês que eu venci a dizer que o Rio de Janeiro é um município, num ambiente totalmente diferente de todos, tem jogado na nossa região da gente escuta, tem uma forma de confederação, 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 e agora é um momento de cálculo mais vazio. Olha, eu quero, mais uma vez, deixar as medidas de gestão para anunciar amanhã, mas eu, desde o processo eleitoral, eu deixei muito claro como é que dá uma medida aqui. Me parece muito radical que a gente deve olhar com muita atenção, mas, a princípio, não há uma necessidade disso. É óbvio que nós vamos ouvir a medicina, priorizar a medicina, ter muita atenção para preservar vidas, mas eu repito, acho que a prioridade são as medidas estratégicas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós, muito em breve, trabalhando, mostrando capacidade de gestão, a gente vai conseguir organizar as contas da Prefeitura, eu tenho certeza que no Governo Federal a gente vai ter parceria para isso, tenho certeza, mais uma vez, repito aqui a presença do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no sentido de ter o apoio do Governo Federal para ajustar as contas da Prefeitura do Rio, e a Prefeitura poder seguir trabalhando com tranquilidade. Eu acho que nós gostamos disso durante a nossa gestão, especialmente nos últimos dois anos, quando o Governo do Estado não pagava salário, vivíamos uma crise política intensa em Brasília, com o impeachment da então Presidente Dilma, e a cidade do Rio de Janeiro permaneceu fazendo as suas entregas. Não, não, não há qualquer secretário definido, nós vamos conversar isso amanhã. O que eu quero reafirmar é o seguinte, nós vamos montar um governo preparado, de gente que sabe entregar, de gente que sabe fazer, é dessa maneira que a gente faz política, de novo, eu me hermano aqui com o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente Rodrigo Maia. A nossa tarefa, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, aquilo que nós assumimos quando lançamos essa candidatura do Democratas, é de fazer uma gestão que possa gerar resultados para a cidade. Eu quero repetir aqui, eu tenho convicção de que a seleção, ela manifestou, no nível local, um não contundente, a omissão, a má gestão. No nível nacional, ela manifestou uma força muito grande, um prestígio muito grande da política, daqueles que exercem atividade política, que fazem gestão pública. Eu me coloco nesse grupo de pessoas, portanto, é dessa maneira que a gente vai montar o nosso secretariado, com quadros preparados, com quadros prontos para dialogar, dialogar com o governo do Estado, dialogar com o governo federal, dialogar com as forças políticas de oposição. Acho que vocês todos sabem, eu tive nessa eleição, um apoio crítico, mas é um apoio importante, de partidos de esquerda, como o PSOL, como o Partido dos Trabalhadores, agradeço a eles pelo apoio. Eu tive apoio de partidos mais à direita, como o PSD, agradeço também a eles pelo apoio. E o nosso papel agora, nesse momento, é unir a cidade, a fazer com que o Rio de Janeiro, mais uma vez, olhe para frente, tenha esperança, um futuro melhor. Eduardo Paes.